O que é que tá esfriando, né? Tipo, a Mara tá no ar calor, eu falei, minha mãe, assim... Não, mas é, a gente tem mudanças climáticas, né, a gente tá vivendo de mudanças climáticas, não tem mais citações de ano, né? É, tem um frio, glacial, vento, granizo, aí de repente calor, calor em pé, acho que é granizo. A vida me fez assim... Ai, meu Deus. Casterisco 1. Que chique, hein? Nossa. Tá pronta, você quer que eu dê mais alguma, tô aqui? Não, vamos vendo, não use, não use... Eu vou esperando, vamos esperar que o Cris vai chegar, o Cris vai chegar e ele vai falar assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo... É, bota... Vou deixar ele pra gente botar. Tá. Tá, isso aqui, por exemplo. Tomando do preto pro perolato, ele esconde... Porque isso tá dentro do que eles me mandaram, diz tudo de... Mas assim, nem se for alguma coisa assim que deu na praça, os alunos com as coisas só pra... Só pra você ter, tipo, a justificação ainda. Tem algumas coisas que a Vogue mandou, aí queria que você desse uma olhada aqui. Adoro essa camisa branca. Adoro essa camisa branca. Adoro essa aqui. E olha essa aqui. Isso é bem legal, né? Isso é lindo, isso é lindo. É isso aí, eu pensei pra fazer aquele da escada, porque como ele tem a... Super legal. Super grande, os gêneros assim também, né? Ah, bacana também, né? Ah, dá pra brincar com isso. Legal que o Cris... Ou dá pra pegar isso aqui, ó, e fazer isso, ó. Dá. Ele é muito cotidiano. Nossa, que lindo esse. Ai, que lindo esse. Tô ferido. Quer vir, eu vou fazer um ajuste legal pra vocês pegar. É, realmente, apertado. Tem que ser bem apertado. Vamos lá, deixa eu passar. Oi, gente. Acho que a gente vai fazer o carro, né? Vamos ali na sala, normal. Bota assim, você vai um pratinho. Olha que lindo essa roupa. Pronto. Então vamos pro futuro, Rafaela, né? Depois a gente bota as outras, é isso? Vamos botar? O cabelo dela vai ficar solto o tempo todo. Leva uns grãos, só. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal 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 E se bem que seja obscuro Tudo pela estrada fora E falso, ele vem seguro E vem sendo estrada em muro Chega um dia insono, ela mora Ainda tonto do que eu verá a cabeça em maresia E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal